Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Complementando o nosso assunto Da semana passada A nossa Sueli Caldas Continua conosco Vai falar sobre Família Moderna Sueli, estou hoje explorando Você, porque o assunto Não é fácil Não é mesmo não Por que instituição família é importante? A base da sociedade Como se diz, não é? Agora é da maior importância Realmente Se nós imaginarmos que crianças Recém-nascidas fossem deixadas Entregues, por exemplo A uma porção de pessoas Uma coletividade Para criar Se não fosse um núcleo familiar Como que ia ser isso? E nós sabemos Pela visão da doutrina espírita Que a família é importantíssima Porque ali se agregam espíritos Comprometidos de reencarnações anteriores Tanto pode ser aqueles Que estão se reamonizando Quanto pode ser aqueles Que vão contribuir Para essa reamonização Então, por que tanta Separação de casais hoje? Porque se antigamente Éramos quase amarradas Na nossa idade Há uma família Constituída Só Ou no começo No meio E no fim da vida Hoje a separação de casais Começa tão cedo É A que se deve Tanta separação? É necessário Ou perturba O ambiente familiar? É porque nós não sabemos O amor Nós não sabemos Não conhecemos Não vivenciamos O amor Na sua condição legítima Do melhor sentimento Que existe É a pessoa Pensa que ama Mas ali está a paixão Muitos casais São formados Então No sentido de casamento Ou de conviverem juntos Porque ali estão Pessoas que se amam Às vezes a gente ouve isso Pessoas famosas Dizendo assim Esse é o homem da minha vida É minha alma gêmea E ela fala assim E ele fala Essa é a mulher da minha vida Mas só dura dois anos A mulher da minha vida E o homem da minha vida Porque aquilo era passageiro Era uma paixão Que acendeu de repente E aí eles acharam Que aquilo é o verdadeiro amor Mas amor liberta E não prende É diferente É E se optarem Por não ter filhos O casal Então esse compromisso Era para a espiritualidade Ou só pelo prazer Da existência Agora a gente vê aí Um ponto importantíssimo Por exemplo Se diz o seguinte Que lá fora Se é fora dos canones Da doutrina Que Deus cria O espírito Quando a mulher Entra em gestação Vai ser fecundada Ali então começa Aí Deus cria o espírito Quer dizer que Deus Fica submetido À vontade do ser humano Se resolveu ter filho Deus cria Se resolveu não ter Deus fica esperando Quem sabe eles vão resolver De repente Então aí a criança Vai ser criada No momento da concepção Ali porque Deus Viu o que eles quiseram Não? E tem que estar atento Porque às vezes A tal história Ele não sabe Tem que estar atento O mundo espiritual Não sabe É o sol encarnado Pois é Pois é Olha bem Isso aí é um contrassenso É uma incongruência Isso aí é uma coisa Completamente fora De entendimento É Fora de entendimento E aí por exemplo Então Deus cria Vamos dizer Deus criou Porque a mulher engravidou Mas a mulher resolve abortar Aí o que acontece Ela foi contra a vontade de Deus Dentro dessa ideia Que as pessoas têm Porque Deus criou ali Naquele momento Mas a mulher resolveu abortar Mas ela tem o direito Mas ela tem o direito Aí a sociedade diz É mas ela tem o direito O corpo é dela E o direito De ter sido colocada Aqui na terra Ela Não e depois o corpo É da própria mulher Ela pode cuidar do seu corpo E ter A vontade dela Deve predominar Mas é que eles não sabem Que ali está vindo Um espírito E não propriamente Um corpinho Que está se formando É diferente Muito diferente Ali é um espírito imortal Que está vindo É Aí a coisa muda totalmente Você concorda que a família Deveria ser a célula da sociedade Está se desagregando Quais são as consequências disto? Porque nós não podemos desagregar a família De uma sociedade É o núcleo que pertence Ela entraria como entra em pane uma sangue Se ela é uma célula Se ela é uma célula Ela tem vida A família tem vida Não tem isso? É claro É claro A família é a base realmente Inclusive em o livro dos espíritos Quando fala a respeito do casamento Se houvesse essa dissolução Não houvesse esse compromisso Seria então um caos Seria uma desagregação de tudo Agora imagina O casal forma a família Mas a família não vai para adiante Desagrega todo mundo Então a célula máter da sociedade Ela vai cada vez diminuindo mais E se desagregando cada vez mais Mas hoje parece que se faz uma família nuclear Seria O modelo único da nossa sociedade Não é isso que você falou? É o modelo antigo? É Mas ele continua como hoje Tem que ser assim Harmonioso Constituído Para que os filhos possam ter base Não é? Isso seria família ideal Isso a gente entende como família realmente Outra coisa importantíssima É o amor Que tem que estar presente No núcleo familiar Não adianta nada formar uma família Ter dois, três, quatro filhos Se ali não há amor Cada um cuida de si A mãe está muito ocupada Nas coisas Ou na alta sociedade Ou ela está muito ocupada Porque ela arrumou um emprego Ou ela quer ganhar mais dinheiro O pai também O problema é o dinheiro Muitas vezes Ah, sem dúvida E entra no meio disso tudo Então todos vão trabalhar fora E as crianças ficam lá Não é? Ou por conta do maiorzinho Ou por conta de alguém que eles contratam E por aí vai Não é? Agora o contexto que se dá hoje A família de amor É outra concepção É sexo É sexo Ah, bom A origem independente Nós estamos falando No verdadeiro amor É O amor de conceito Ao ser humano Os filhos O outro cônjuge Quem precisa do outro Um do outro Dos filhos O núcleo Os netos que virão Agora o contexto do amor hoje Parece que é só sexo É, e no entanto nós sabemos Que o sexo pode ser totalmente sem amor Também Como são os animais Como são Como a espécie Qualquer que seja Tem o sexo Dentro daquela concepção Mas não tem responsabilidade Sim, sim Agora trazendo para o ser humano É diferente Pode haver o sexo Agora E há muito Mas acontece Não havendo amor O que que acontece É só a parte física Acabou 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 tudo Então não há comprometimento Não há relacionamento Entre as pessoas Não se forma uma família assim E aí a coisa vai cada vez Se dergolando mais Agora Duas mulheres fazendo o programa Vida Além da Vida Que já passaram Da idade jovem É, tem bastante tempo Sou ali bem mais nova do que eu Quais as causas do afastamento Da mulher Dos compromissos familiares Em relação ao passado Quando se dedicava em geral A família Mais propriamente dita Compromissos Porque a mulher moderna Saiu de casa Com todos os direitos Que se lhe dá A espiritualidade Mas se afastou muito Da família Não é? Se afastou muito E muitas vezes se diz assim Ah, mas nas horas que eu estou em casa Que às vezes é só duas ou três Eu procuro dar o máximo Mas acontece que 15 ela está do lado de fora Ela está na outra coisa Está certo Ah, precisa de ajudar Sim A gente entende isso Que às vezes A condição familiar exige isso Mas tudo tem que ser muito bem contrabalançado Não pode se relegar As crianças A qualquer pessoa Ou então deixar a trancada Dentro de casa Quantas tragédias acontecem Por causa disso Agora, quando o amor é cultivado Conforme a doutrina explica Aí é diferente Eu digo que o seguinte Nós não sabemos amar E aí, veja bem Confunde paixão com amor E aí eu sempre conto Uma frase do Djavan O Djavan Eu gosto muito das músicas dele Sei até algumas de cor E uma delas Tem um verso que ele diz assim Vem me fazer feliz Porque eu te amo Ora A pessoa Como eu amo a pessoa Ela é obrigada a vir me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Mas não é assim O amor é diferente Eu vou te fazer feliz Porque eu te amo Se eu amo a pessoa Eu quero que ela seja feliz É verdade Mesmo que ela vá ser com outra pessoa Então, a gente tem que mudar Essa questão do amor É diferente O amor não constrange Não inibe Não aprisiona Não escraviza Aí mata-se por amor Hoje em dia Quantas mulheres São mortas Assassinadas Pelos homens Dizem que é por amor Porque elas querem terminar O relacionamento Eles não aceitam Essas mudanças Foram avanços positivos Na nossa sociedade Porque a mulher tem o direito A este mundo moderno também Nós não tivemos Mas nossas filhas já tiveram E os nossos netos terão A mulher precisa sair realmente E ter direito a esta sociedade moderna Mas sem estrutura e evolução Ela se compromete mais Não é? Agora, uma coisa muito interessante Que eu estou notando É que o homem, o pai Ele está Quando tem realmente ali Um relacionamento com amor Com respeito O pai está assumindo muitas tarefas de casa É verdade É Há pouco tempo eu estava sentada No aeroporto Para fazer conexão E eu vi passar nove pais Sem as mães Cuidando das crianças Eles já com as bagagens Com a criança e tudo Um dos pais sentou perto de mim Para poder fazer A mamadeira da criança Pegou tudo ali do meu lado Eu achei isso extraordinário Então está acontecendo E muitas vezes Quando a mulher está junto A mãe Ele que está segurando Ele que está levando Estou achando bom isso? Pelo seguinte Porque dividindo o trabalho Dá para a mulher trabalhar fora E ele trabalha também Sem que as crianças Fiquem relegadas Isso é uma contribuição Isso é fazer uma coisa Da forma melhor possível Agora hoje tem muito Muito problema Muito trabalho Quero dizer o seguinte Muito trabalho que é feito em casa Eu, por exemplo Tenho uma neta Que faz um trabalho em casa Que é legenda para filmes Entendeu? O outro já faz outra coisa Conheço muita gente Até homens Que antes estavam Às vezes no mercado de trabalho Mas numa coisa Muito mais difícil Hoje consegue-se fazer Alguns serviços em casa Através do computador É verdade Que é uma coisa fantástica Vamos ao breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos Conversando com Sueli Caldas E isso tem contribuído Para a pluralidade das famílias Na atualidade Porque o mundo moderno Acabou exigindo Muita coisa a mais do casal No sentido até de gastos Não precisava o computador em casa Não precisava o celular Não precisava isto ou aquilo Hoje a mulher saindo de casa Precisa contribuir também No orçamento É necessário Então há também Uma união mais bonita Isso daí contribuiu Para a mudança da família Agora por sua vez Nós observamos Que a criança está um pouco Distanciada da religião Não é? Isso está acontecendo muito mesmo Muito, muito Porque aí depende dos pais De transmitir para as crianças Um sentido de religiosidade A condição de entender Que existe um ser supremo Que é Deus Isso é fundamental Fundamental Agora muita coisa é falência das religiões Porque as religiões ensinam as coisas Tudo ao contrário Agora a criança hoje Ela é mais atualizada Veja bem o problema da religião Você tocou bem Uma criança hoje Que ela vive através de ondas Já começa até no ultrassom Quando a mãe está grávida Ela tem um sentido muito mais avançado Ela vive na atualidade do celular Uma criança Ela não vai admitir Uma religião arcaica Que lhe diga Que ela tem que aceitar Porque tem que aceitar aquilo Porque é deste jeito Não do jeito Que ela pode ter imaginado O que é que a religião Está faltando para esta criança? Ensinar o povo a pensar Ensinar a criança a pensar Porque se os pais também não pensam Porque muitas vezes O que é que acontece Essas outras Outros ramos do cristianismo Observando com muito respeito Mas é assim Tem que ser assim Porque é proibido Porque é deste jeito Não pode ser de outro jeito Nem nada Então aquilo é uma lavagem cerebral Não pensa Não pensa Nem os pais Nem os filhos pensam Agora a doutrina espírita fala Pense Não é? Abra o horizonte mental Você é um espírito imortal Porque Deus criou para depois Morreu, acabou? E tem inferno? Tem céu? Como é que é a questão toda? Então a criança começa a viver Dentro desse... E aí o que acontece? Quando ela começa a sofrer Ela descreve aquilo E a criança hoje Nem precisa crescer muito Ela é tão madura No seu entendimento Com tanta notícia Da internet E de celular Que ela vai discordar Daquilo que o pai Quer que ela ensine Que ela obedeça Não é? É, mas elas pensam Por elas mesmas Eu, por exemplo Que tem bisnetos Eu vejo meus bisnetos Agora eu fico estarecida O que que eles sabem É impressionante Agora tem uma coisa Cultivam a leitura Porque no nosso núcleo familiar Todo mundo lê É Desde meus pais Todo mundo Então agora meus bisnetos Preciso de ver a quantidade De livrinhos que eles têm A minha filha Minha bisneta de nove anos Já está lendo Chegou lá em casa e falou Vó, estou lendo o Evangelho Segundo o Espiritismo De Allan Kadeck É, então veja Eu também E eu fico assim Pensando no que se pode falar Eu tenho também Já três netos Vou pro bisneto Vou pro quarto De dizer O que se pode falar Com essas crianças Sim O de cinco anos Joga xadrez Muito bem Já com o pai e a mãe Falou Bisa Você joga xadrez comigo? Não, eu não sei jogar xadrez Eu fiquei realmente constrangida Eu não sei jogar xadrez Então como falar com essas crianças Se você não se atualiza? É, é verdade Não é? É, é verdade Agora uma coisa importantíssima Evangelização Pois é Da criança Se nós temos A doutrina espírita Como aquilo que é melhor Para a nossa vida Vamos botar as crianças Na evangelização E a evangelização Hoje em dia Também tem que ser Muito refeita Porque a criança É muito inteligente Não tem mais Aquelas historinhas Hoje em dia É outra coisa Completamente diferente É, não pode dizer A professora Do evangelho Na casa espírita Vai falar Com entendimento Ela vai ser Exatamente Arguida Por essa criança Que vai fazer perguntas a ela Que ela não sabe responder Não é, Sueli? Ou desinteressa pela aula Ou se desinteressa Porque os pais normalmente dizem Não, meu filho não quer vir Não quer vir porque não tem interesse Não é? É, é mesmo Precisa Então, nós estamos falando Num programa espírita Estamos falando até O que acontece conosco Com nossos bisnetos Netos Se nós não soubermos conversar com eles Eles não vão conversar conosco Não é, Sueli? Sim Nós é que temos também Que aprender com eles É Muita coisa eles aprendem com a gente Muita coisa nós aprendemos com eles Não é? Por essa sapiência deles E o papel dos idosos Que também mudou na vida Da família moderna Como é que o idoso Tem que viver Agora Neste mundo moderno? Por quê? Olha, eu tenho um exemplo Da minha irmã mais nova A minha irmã mais nova É encantadora Você acredita que ela está com 78 anos Joga vôlei? Joga vôlei, minha filha E vai nas competições Da terceira idade Em outras cidades A minha irmã De 78 anos Vai fazer 79 Depois de amanhã Agora Agora ela está por dentro disso Ela está por dentro Ela vai no centro espírita Ela vai na casa espírita Mas tem sábado Que ela vai jogar baralho Com as amiguinhas dela Joga sei lá que baralho Lá que ela joga Fica lá jogando baralho Nos outros dia a dia Ela já fez aula de dança Durante muitos anos Agora Ela está Ela é viúva já Há muito tempo Ela criou seis filhos E agora tem muitos netos E tudo mais Mas ela é formada Ela é advogada Mas não exerce Há muitos anos Então é um exemplo Então é um exemplo Quer dizer Você pode frequentar Você participa Mas você tem que ter uma vida também Ninguém tirou isso dos idosos Pelo contrário Nos está mostrando O quanto que a gente pode fazer É porque nós estamos vivendo Cada vez mais Duramos Graças a Deus Que a ciência Temos prolongado A existência na Terra Agora O problema de viver Com o mundo moderno É que Nós temos que nos modernizar Avançar E saber o que é melhor Também neste avanço Se não Vamos virar também Umas pessoas idosas Agora tem uma coisa Muito interessante Que eu quero falar Que hoje em dia Os avós Especialmente as avós Ajudam muito A criação Dos netos Porque o casal Está trabalhando A minha filha Por exemplo Pega a criança na escola Pega os meus bisnetos Leva para não sei para onde Porque a mãe É professora de yoga E o pai O pai hoje em dia Está até Meu neto Está em Londres Ele está fazendo um curso lá Então o que é dizer Então a avó Ajuda muito hoje em dia Muito, muito O avô também Mas a avó por excelência Vamos puxar para o nosso lado É Na verdade Nós vemos que ajuda E também nesta ajuda A avó tem que tomar cuidado Porque o que a gente observa Que a maioria De lares desestruturados Jogam a responsabilidade Para os avós Tem esse detalhe Aí é que a avó tem que dizer Não, minha filha Não, porque aí vai prejudicar Porque a avó também Ajuda um pouco Ao neto sempre Se encostar na avó Mais do que na mãe E no pai Tudo tem que ter Moderação Equilíbrio Bom senso Tudo tem que ter Tanto para uma coisa Outro para outro É sempre assim Agora Se ele Como evitar A dissolução da família A dissolução da família Hoje É um problema muito sério Para quem tem Realmente a casa espírita Aquela Aquela conversa fraterna Vê Os casais Hoje Eles se separam Tem problemas familiares Por coisas insignificantes Que antigamente A família Se suportava Mais um ao outro É Isso é muito interessante mesmo Havia muito mais Condições De preservar Porque acima de tudo Estavam os filhos Mas hoje mudou Acima de tudo Também estão os pais Então Ou eles estão Bem acima dos filhos Ou eles estão Equiparados Então por conta disso Ninguém suporta mais Alguma coisa Hoje em dia fala assim Vamos agora Conversar sobre O nosso relacionamento Então O casal se tranca lá No quarto Agora Tem uns que já faz Tudo na frente das crianças Que é para poder Desacostumar As discussões As brigas Os xingamentos Essas coisas todas Não é bem assim Não é isso que é Formação da criança É diferente Agora tem uma coisa Importantíssima Também Várias coisas aqui Que foram ditas Tudo muito importante É O culto do lar Impresse Rezar junto Rezar Ou seja Orar Fazer prece Ensinar a criança A orar Sabe Sueli Eu brinco as vezes Família que briga Junta Reza junta Ela continua Mas a que só briga Ela não se sustenta É verdade Porque aquelas diferenças Na família Aconteceu no passado Acontece hoje E acontecerá sempre Porque nós somos Diferentes Uns dos outros Agora Aquela que não Ora junto Como nós víamos Antigamente Os pais Todo domingo Iam à missa Ou iam à casa espírita Levando os filhos Isso não é muito comum Hoje É porque Às vezes tem a praia Tem a piscina Tem o clube Tem o sítio Tem isso Tem aquilo Tudo em primeiro lugar Tudo em primeiro lugar É Aí se sobrar um dia Lá vai na evangelização Agora Temos essa impressão Que cada vez mais Nossa liberdade É limitada Essa percepção De liberdade Que hoje nós temos Para criar família Com moldes diferentes Do passado O mundo espiritual Nos tem concedido Se ele concede? Neste mundo moderno Porque a família Entrou também Nesta liberdade Sim Nós temos o direito De nos separar É uma lei humana A lei do divórcio Sim E está também Em o livro dos espíritos É necessária Muitas vezes Não é verdade? É verdade Não separeis o que Deus juntou Está também O evangelho segundo o espiritismo É Porque muitas vezes A gente tem que compreender isso Né? É Certas situações Agora É preciso muito cuidado Muito critério Porque as vezes Quando há uma separação É O pai fala mal Da mãe com os filhos E a mãe fala mal Do pai com os filhos Então joga um contra o outro Agora Se nós somos espíritas Não pode ser assim Tem que ser diferente Nós temos que ter O diferente O diferencial Porque eu entendo isso Então jamais Eu vou falar mal Dos pais Do pai Com meus filhos Se eu estou separando Sem dúvida É Porque isso é fundamental Porque senão a criança Fica julgada entre um e outro É muito difícil para a criança Exatamente Veio a lei humana Necessária Mas a família Não está preparada Para conviver com esta lei Exatamente Essas coisas Essas tristezas Que ela cultiva Dentro do casamento Ela leva para o filho E para a filha Existe este jogo Depois De poder Existe muito Existe E depois Isso vai A criança vai absorvendo As emoções Que estão ali No momento Entre marido e mulher Entre pai e filho E mãe Então essas coisas São muito delicadas Agora As pessoas Não entendem isso O espiritismo Nos mostra Uma visão muito ampla Muito diferente E você não acha Que o espírita Teria que se dedicar Mais exatamente A este problema Criança Juventude Hoje Porque É claro Nós vemos Tudo tem uma razão De ser Parece que há Desvios e caminhos É o animal É o cachorro É É a órbita Que está É fora da terra Mas não está na terra No problema Que às vezes É maior Viaja Não é Suene É verdade É isso mesmo E aí Você vê Falou do cachorro Emine B Cachorro agora É um bebezinho Ah pois é Eu adoro cachorro Eu também Mas não nesse ponto Mais do que criança É pois é Então eu tenho muita pena Desses cães Que ficam por aí Vadios Nas ruas Ninguém quer adotar Eu tenho muita pena Agora ter o excesso Tudo que é excesso Não é bom Mas é exatamente Por que é que precisa O cachorro na rua É tal história Ele vai procriar Porque ele não tem Consciência Da necessidade Do limite Da liberdade É o instinto É o instinto E o homem hoje Parece que vive Mais do instinto Do que da razão Ah mas isso acontece muito E outra coisa Que hoje em dia também Que a gente tem que lembrar Uma outra coisa Perigosíssima Uma coisa que está aí Que todo mundo faz É a tal da bebida Tem que beber Tem que beber Socialmente Socialmente É dedicado a qualquer lugar É dedicado a socialmente Ninguém sabe fazer nada Se não tiver um copo de bebida Não é Então Bebida Cigarro Nós vemos o tanto Que a doutrina espírita Sem cercear o livre-arbítrio E a liberdade Mas esclarecendo E ensinando Pode né Pode Mas é claro E aí surge o perigo Das drogas As drogas ilícitas E as lícitas Ainda tem esse detalhe aí Eu pediria A você como escritora E aos outros escritores Mais livros Sobre a educação E a responsabilidade E este tipo de pesquisa Não é? É verdade Chega de que De mesmo Esse esclarecimento Sueli Eu agradeço você Eu também agradeço Muito essa oportunidade Foi uma alegria Muito grande Muito bom de estarmos Conversando E eu espero que o nosso Telespectador Possa realmente Estudar nos livros De Sueli Que são muito bons Obrigada Até sempre Sueli Muito obrigada Pelo momento Vida além da vida Termina por aqui Vida além da vida